MÚSICA MÚSICA Saiu livre na cara do Veloso Bateu com um sotozinho Mandando para o pão da rede É, sempre oportunista a Barbosinha Após o lançamento do Renan, o rico cortou mal E a bola caiu no pé do camisa 9 Artilheiro, marcador Virou do alcance do Veloso, 1 a 0 Para o pagueiro da Braga MÚSICA 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 Então A bola caiu Suelton Camisa do Plurinho e mais vai para a Reg caiu Caraca o Barbosinha em Gustavo Linda jogada, essa dupla vem fazendo a diferença Com você tá fazendo a diferença com a camisa, com a Mirau Barbosinha, Suelton e dupla, já que conhece desde o ano passado quando jogaram juntos para a Reg vai recuperar Suelton MÚSICA MÚSICA GOOOOOOOL da Copa Gril! Suelton, camisa número 22, vai pra rede! Bola com a menina, passe no meio pra Barbosinha, vai marcar o corte, passe pra trás! Suelton! GOOOOOOOL da Copa Gril! Suelton, camisa número 22, vai pro Barbos! Suelton, a nome da alegria, o corte da Copa Gril! Mais uma grande jogada com a Barbosinha! A campeonária contra a habilidade, encontrou o Villan! O Chico deu o final, não necessitaria, talvez não! A Suelton estaria com a linha, dominou o Torreiro, terceiro dele! Mais uma vitória da Copa Gril! A vitória do Seltan, no jogo, a Copa Gril vence por 4h10!